Aô Darlene, fala Darlene Essa moda é muito apaixonada É muita surpresa Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Te ofereço Esta canção Nesta noite Você sabe mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, você está me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Abrace, me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida Que tenho a esperança Que tenho a esperança Querida Que serás A minha senhora Você sabe Você sabe Você sabe mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Que brilha ao romper da aurora Que brilha ao romper da aurora Legenda Adriana Zanotto